Música Olá, a partir de agora você acompanha como foi a semana na Câmara. Vereadores reclamaram da decisão da Justiça que impede a votação aberta de vetos da Prefeitura. Para o Presidente da Câmara é um retrocesso. O Tribunal de Justiça encaminhou à Casa determinação para que a votação de vetos do Prefeito seja realizada de forma secreta. Vários vereadores e o Presidente da Casa, Clécio Alves, lamentaram. Na minha opinião, regredindo aquilo que a população espera dos poderes, dos políticos. Votação aberta é uma oportunidade para que o político mostre a sua cara, mostre a sua ação, não esconda aquilo que porventura tem que fazer. Então eu lamento, mas tenho que cumprir. Humildemente, não cabe a mim discutir decisão judicial. Eu informei aos vereadores, vocês acompanharam aí a insatisfação. Inclusive vereadores dizendo que não cumprirão, eu acho que não deve se fazer isso. Decisão judicial não se deve ser afrontada, deve ser cumprida. Essa é a minha opinião, eu até alertei aos vereadores que não o façam. E lamento, infelizmente, essa casa está engatando a marcha ré. A primeira votação secreta já foi realizada. A Câmara pretende marcar audiência com o Presidente do Tribunal para que o voto volte a ser aberto. O projeto apresentado pelo vereador Paulo Borges do PMDB pede mais informação sobre regras de circulação de bicicletas. A ideia é que cartazes sejam afixados em supermercados, shoppings e outros estabelecimentos de grande fluxo. Seria uma forma, segundo a proposta, de reduzir o número de acidentes com ciclistas e ainda informar melhor a comunidade sobre a legislação de trânsito. Aprovada em primeira votação na Câmara, projeto que autoriza a Prefeitura a desafetar áreas públicas. Interrompida no final do ano passado, a discussão sobre a venda de áreas públicas foi retomada pelos vereadores. Logo no início dos debates, Djalmar Araújo, do Solidariedade, pediu vistas do projeto, mas não teve aprovação da maioria. Ao final dos acalorados debates, o projeto foi aprovado por 22 votos a 11. A oposição sustenta que o resultado prejudica o município. Essa venda das áreas públicas contraria totalmente os interesses da sociedade em Goiânia. Primeiro, pela questão de você desfazer de áreas que amanhã você vai precisar. Segundo, pela questão ambiental. Então, está se vendendo, inclusive, áreas verdes que são estabelecidas pelo plano diretor. E, além disso, há a questão absurda de permitir a mudança do chamado PDU, que é o Projeto Diferenciado Urbanístico. Na prática, significa você permitir, por exemplo, ali em torno do Paço Municipal, naquelas áreas, a construção de verdadeiros paliteiros, prédios, que vai provocar um problema gravíssimo, principalmente na questão da mobilidade urbana. Para a base do prefeito, críticas fazem parte do processo democrático. Esta casa nunca terá projeto unânimo. Nós temos que admitir, e isto é bom que aconteça, que a casa continue tendo divergência, debates. E é o que a gente espera que sempre continue assim. Que esta casa seja uma casa onde os dois lados, ou três, ou quatro, representaram um projeto a favor e contra todos os projetos. Isso é importante para enriquecer. Tanto é que, com esse debate que começou no final do ano, possibilitou vários encontros na cidade, vários debates, e para todos mais vereadores compreenderem que era importante o projeto e não a rejeição do projeto. Goiânia ganha, a comunidade ganha, porque as obras, fruto desse projeto, são urgentes. E Goiânia precisa dessas obras que faremos com a aprovação desse projeto. O projeto segue agora para a Comissão de Urbanismo, que é presidida pela vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB. Ela já anunciou que deve promover audiências públicas para discutir o assunto com a sociedade. E o vereador Paulo da Farmácia, do PROS, apresentou o projeto pedindo que hospitais e maternidades, sejam públicos ou privados, ofereçam treinamento gratuito a pais de recém-nascidos para que saibam como agir em casos de engasgamento e também prevenir a morte súbita em bebês. Segundo o projeto, o treinamento seria oferecido por profissionais antes da alta da criança. E o transporte coletivo vai ser monitorado em tempo real. Os vereadores também vão poder acompanhar online decisões da primeira reunião de 2014 da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que a partir deste ano tem um representante do Legislativo Municipal, o petista Carlos Soares. A discussão sobre aumento da tarifa de ônibus foi adiada. Ainda depende de um estudo da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC. Por enquanto, foram definidas algumas prioridades para melhorar o serviço oferecido ao passageiro. São ações no sentido de restabelecer a programação horária das linhas, estudar as linhas que necessitam de reforço operacional e também dar início aos estudos para a recomposição tarifária e o cumprimento do contrato de concessão. O presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que reúne prefeitos da região metropolitana e representantes do município de Goiânia e do governo do estado, anunciou uma medida que deve facilitar a fiscalização do cumprimento dos contratos das empresas com o poder público. A instalação em 90 dias de um centro de controle operacional que vai monitorar o serviço em tempo real. O consórcio da região metropolitana de transporte coletivo, ele já tem esse sistema lá pronto, moderno, uma tecnologia avançada. O que nós vamos fazer é puxar o link desse controle, certo? Para que possamos ter todo o acesso em tempo real dessas ações que são feitas dentro do centro de controle operacional lá pela empresa. Hoje a CMTC demora três dias para ter uma informação. E a gente tendo em tempo real com esse centro de controle, tanto na CICAM como na CMTC, ela vai nos proporcionar maior transparência e maior segurança em relação ao sistema. Na prática significa que a CMTC, ela vai ter condição de fiscalizar melhor o serviço. O que nós temos que fazer é obedecer a lei. Constatou-se ao atraso, os motivos que constatou. Não justificados, multa. O representante da Câmara Municipal na CDTC, a partir deste ano, o vereador Carlos Soares, disse que o Legislativo vai participar desse monitoramento. Até maio, os vereadores terão acesso online às informações. Em 90 dias, o sistema terá que dar informação à Câmara Municipal online para que todos os vereadores tenham acesso e que possam ajudar na fiscalização. Acho que é uma vitória da Câmara Municipal de Goiânia, a partir da implantação desse link lá na Câmara, para que todos nós tenhamos acesso, e o acesso seja público, da frequência, se as planilhas estão sendo cumpridas, vamos ter acesso a todas as informações. Acho que com a transparência e a informação, nós podemos ajudar muito na melhoria do transporte coletivo de Goiânia. E esta foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto